Professor, eu tenho um amigo que chegou para mim uma vez e falou assim, por que você falou dos termos muito técnicos? Ele fala, caramba, por que o Zé Paulo Neto fala metamorfoseia, ao invés dele falar, se transformou, mudou. Eu morro de rir sozinho lembrando disso. Mas ele tem só uma certa razão, mas isso é, digamos assim, não é uma característica social de serviço social. Não, e não é uma característica só de serviço social, não. Isso é um tique dos intelectuais. Os grandes intelectuais, eles têm essa necessidade de criar neologismos, porque já chegaram num patamar de abstração, que eles consideram que determinadas palavras não dão conta, então eles criam outras palavras. Bom, se isso é fato ou não, eu não sei, mas é muito do grande intelectual, daquele que alçou já, um nível de maturidade intelectual muito grande. Às vezes, complica mais do que facilita e às vezes não traz muita diferença. Às vezes, sim. Nesse caso, eu concordo com o seu colega. Esse termo não seria, assim, não traz uma grande diferença para o entendimento da profissão. Acho que não. Mas é muito dos grandes intelectuais de qualquer área, diria, viu? Os intelectuais gostam de criar termos deles, próprios deles mesmos. Eles criam um dialeto próprio ali da bolinha intelectual. Exatamente. Os frankfurtianos têm termos deles, os marxistas ortodoxos têm termos deles, os foucaultianos vão ter termos deles. E a gente consegue até ver, quando a gente lê um autor, que ele está se inspirando em outras vezes sem citar, sabia? Sim, é verdade. A gente consegue perceber quando a gente lê. Se ele está usando um termo bem parecido com o de fulano, só não está igual porque senão seria plágio. Mas aí a gente já percebe a influência. A gente consegue perceber as fontes que eles beberam, né? O próprio Freud mesmo, a gente consegue perceber o quanto ele tirou do Augusto Conte ali, do positivismo, para trazer para a psicanálise, tentar encaixar a psicanálise ali dentro de critérios de cientificidade. Mas vamos lá. Deixa eu receber um pessoal que chegou depois. Lucas, sempre por aqui com a gente. Boa noite. Cosme também está sempre por aqui. Boa noite. Mariana Nascimento. Bora. Milena Chio. Boa noite. A Tiana é uma professora e uma pessoa incrível. Obrigada, Milena. Um beijo. Milena foi minha mentoranda. Ah, sim. Olha. Aline Martins, boa noite. Juscelio Paraíba. Olá. Aula top. Juscelio de Lagoa Seca, Paraíba. Abraça aí para Lagoa Seca, Paraíba. Meu conterrâneo aqui da Paraíba. Um beijo, Juscelio. A Betânia, que é membra do canal. Boa noite, Betânia. Boa noite, Betânia. Rose. A Rose também é membra. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. A Kátia Reze. Boa noite a todos. Bastante comentário, hein? A Luzineide Jardim. Boa noite. Cheguei atrasado. Ó, vou te dizer, Luzineide, algo que eu costumo dizer para quem fala isso. Não se preocupe, que eu não vou descontar do seu salário. Luzineide também está sempre lá no meu canal. Um beijo, Luzineide. Ah, que bacana. Ah, sim. Eu vi ela lá mesmo, naquela live que da... Agora eu esqueci, da área da saúde. Da residência oncológica. Isso, residência oncológica. Nossa, uma live super interessante. Galera, vai estar no comentário fixado o canal da professora Tiana, hein? Vão lá, se inscrevam no Instagram também. Vou deixar tudo no comentário fixado. Ó, Lucélia aí. Boa noite. Bem-vinda, Lucélia. Ó, o repórter Marcelo Chagas. Fui uma aula. Fui uma aula. Ainda está sendo o repórter. Muito bom mesmo. Isabelita Rouge. Boa noite. Bem-vinda. Simone. Boa noite. Simone de Francisco Morato, São Paulo. Abraço aí para Francisco Morato. E a Cristina. Estou aqui a primeira vez amando. Que bom, Cristina. Seja bem-vinda, então, ao canal aí. Muito obrigado. Então, professor. Então, desmistificando essa questão histórica. Então, eu vou fazer uma provocação que é a seguinte. Então, o Serviço Social, ele compreendeu que num primeiro... Nesse primeiro momento, né? No Brasil, décadas de 30, 40, 50. Chega ali na década de 60, meados. Começa a entender. Caramba, isso aqui não está funcionando. Eu vou ter que mudar. Essas abordagens, essas metodologias que a gente usa. Até mesmo a teoria não dá. A gente vai ter que ter uma teoria própria. Uma teoria bem basada. Metodologias que funcionem. E aí, como se deu esse início? Como que se começou a perceber isso ali na prática profissional? Na praxis? Caramba, isso não está funcionando. Vamos ter que mudar. Vamos ter que... Como diz aqui no Rio, vamos ter que mudar essa bagaça aqui. Como é que começaram a perceber isso? É o próprio contexto, sabe? Contraditoriamente, esse contexto de ditadura trouxe muita efervescência do debate político no Brasil de modo geral. Então, veja como é contraditório. Num ambiente de profunda repressão, as pessoas resistiam. Então, existiam movimentos clandestinos, existiam lutas clandestinas. As pessoas estavam ali lutando o tempo todo contra o regime. E quando a profissão, pense assim, quando a profissão, ela começa a perceber que está num contexto, o país está num contexto de ditadura. É um contexto autoritário, é um contexto moralizante, é um contexto violento, que culpabiliza as pessoas. E ela percebe, olha, a gente está lutando contra isso. O serviço social é uma das categorias profissionais que se coloca contra a ditadura, né? Nós temos até um vídeo do conjunto Cefés-Crés, né? Contra a ditadura militar, inclusive colocando relatos de assistentes sociais que foram presas e torturadas na ditadura. Pessoas muito importantes do serviço social até hoje, né? Que viveram esse processo. Eu recomendo que vocês coloquem aí Cefés, ditadura. Vai aparecer o vídeo no YouTube. Então, o que é que a foto? E a Mamoto foi presa, né? E a Mamoto, Vasconcelos... O Vicente Paula Faleiros teve que meter o pé do Brasil. Exatamente. Então, assim, muitas foram torturadas, né? Não só presas, torturadas. E aí você imagine todo tipo de tortura. Então, veja, as pessoas... O serviço social é uma das categorias que, junto com a sociedade civil, está lutando contra esse regime. Acho que é um consenso aqui avaliar que uma ditadura, uma autocracia, qualquer tipo de regime que cerceia a liberdade não é bem-vindo, né? Não é razoável, não é bom, não é benéfico para ninguém. Só que aí a profissão pensa, peraí, eu estou lutando contra um regime que é autoritário, que é violento, que culpabiliza, mas no interior da profissão a gente faz tudo isso. A gente culpabiliza, a gente é violento, a gente começou a perceber que estava dando choque. Eu estou lutando contra uma coisa, mas no interior da profissão eu estou fazendo essa coisa. Então, o serviço social começa a repensar e começa a ver que não está compatível e que, de fato, a abordagem que se tinha, ela não transformava a realidade, sequer minimizava. Nós tínhamos, pelo contrário, a criminalização da pobreza, nós tínhamos um processo de violência simbólica muito grande com os usuários e usuárias. E o serviço social, como essa profissão aliada à luta pela redemocratização, avaliou que não era compatível, né? Porque ela estava, de certa forma, lutando contra o regime, mas, de certa forma, reproduzindo um pouco essa lógica. E aí o serviço social vai começar a construir outras formas. Então, o serviço social vai começar a trazer essa perspectiva crítica para a profissão. Então, a gente vai ter o serviço social muito engajado nos movimentos sociais, o serviço social se reconhecendo enquanto classe trabalhadora e, portanto, fazendo escolha política, teórica e metodológica pela defesa da classe trabalhadora. A partir daí, o serviço social começa a esboçar os instrumentos de trabalho do serviço social. A gente está nesse processo ainda muito de tatear o que funciona do que não funciona. Então, a gente abandona aquela escuta psicologizante pela escuta qualificada, né? Então, que é diferente, que é uma escuta que acolhe, mas que a gente faz o direcionamento para o encaminhamento no sentido da viabilização dos direitos e não da escuta psicológica. Afinal de contas, eu não sou psicóloga, não tenho qualificação para isso, né? Nós vamos ter aí as visitas domiciliares que existiram, né? Existiram muito antes do processo de ingresso do serviço social nessa perspectiva crítica. Mas as visitas no passado, elas eram muito conservadoras. Então, a gente muda. Ok, a visita é importante. Vamos manter esse instrumento, que agora o conjunto CFS-CRES pensa em mudar o nome, né? Em entrevista em domicílio. Muito provavelmente o nome vai mudar. A gente já está mudando, na verdade, de visita domiciliar, porque tem esse estigma muito forte desse passado conservador, para a entrevista em domicílio. O que é que muda? O serviço social, quando vai à casa das pessoas, quando vai ao domicílio em loco, não vai numa perspectiva policialesca, porque nós não somos policiais. Eu não sou fiscal de pobreza. A gente não vai abrir armário de ninguém para ver se tem comida ou não. Isso não pode ser feito. Isso é constrangimento com os usuários. Isso é comprovação vexatória de pobreza, que não pode ser feita de forma nenhuma. Vai ser uma conversa, um processo de investigação social muito respeitoso, entendendo, inclusive, que a pobreza é multifatorial. Envolve aspectos econômicos, mas não só os aspectos econômicos. Envolve aspectos sociais, políticos, culturais, familiares. Então, o serviço social vai ajustando. Depois a gente vai ter a construção dos relatórios, laudos, pareceres sociais, a forma como a gente vai abordar, a observação participante. Então, até o silêncio fala no processo de intervenção com o assistente social. Então, aos poucos, a gente vai tateando e está tateando até hoje, na verdade. A gente está se aprimorando. Por exemplo, a transição do nome visita domiciliar para entrevista em domicílio, ela é recente. É uma discussão do CFES bastante recente. Então, o serviço social está em constante movimento. Há quem diga que nós ainda estamos no movimento de intenção de ruptura. Nós estamos ainda nos aprimorando. Mas nós já temos um arsenal muito sólido, mesmo sendo uma profissão jovem, pouco mais de 80 anos, 80 e poucos anos, que já tem um arsenal sólido para atuar junto às expressões da questão social. E no dia a dia, esses instrumentos vão variar a depender da necessidade e vai depender da política social na qual a pessoa está inserida. E o que torna um instrumento crítico não é um instrumento. O instrumento em si não é nada, nem crítico, nem conservador. Quem torna um instrumento crítico ou conservador é quem conduz o instrumento. Então, se você é um profissional qualificado crítico, você vai imprimir a criticidade no seu instrumento. Se você é um profissional, infelizmente, espero que isso não ocorra, conservador, por melhor que seja um instrumento, você vai imprimir essa perspectiva. É como um carro. Um carro é um carro. Ele pode ser um mecanismo de locomoção ou pode ser uma máquina de matar. Depende de quem está dirigindo. A criticidade dos instrumentos, quem vai imprimir é o profissional. E aí entra no debate da instrumentalidade do serviço social que a professora Yolanda Guerra traz, que é essa capacidade cognitiva de manejar os instrumentos, de ter essa capacidade teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, para ler a realidade, entender as demandas da realidade, traçar estratégias para intervenção nessa realidade, utilizando esse conhecimento que o serviço social tem para atingir um determinado fim. A instrumentalidade é esse conhecimento acumulado que o serviço social tem, muito a grosso modo, que ele utiliza para manejar os instrumentos. Perfeito. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.